O Irã classifica os cristãos evangélicos como grupos inimigos, nega perseguir minorias religiosas, sim, porque lá, dos 83,5 milhões de habitantes, apenas 800 mil não segue a religião oficial do país, que, inclusive, está na lista dos 50 países onde é perigoso qualquer pessoa expressar crença diferente do islamismo. Aqui é o Nota Cristã e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Olá, meus irmãos de fé. Eu sou a Rúbia Betânia. Sejam bem-vindos ao Nota Cristã de hoje, onde eu abordo assuntos de nossos irmãos em Cristo, que estão espalhados aí por esse mundo. Então, antes que você esqueça, aperta o like e se inscreva nesse canal. Talvez você não tenha problemas em ser um cristão onde você mora, mas, no Irã, expressar a fé cristã ou qualquer outra fé pode acarretar de detenção à perda da própria vida. E foi baseado em relatos de pessoas em uma investigação formal da Organização das Nações Unidas, a ONU, que especialistas em direito encaminharam uma carta em 11 de novembro agora passado, onde pediam explicações ao Irã sobre a contínua perseguição sistemática sofrida por cristãos naquele país, através do que chamou de práticas discriminatórias e violações de direitos humanos. A denúncia diz haver 24 cristãos iranianos detidos ou aguardando intimação por causa de sua fé. E menciona preocupação sobre a repressão generalizada e coação de pessoas que pertencem à minoria cristã no Irã, e, em particular, aqueles que se converteram ao cristianismo. Em resposta, dois dias após expirar o prazo determinado, o Alto Conselho de Direitos Humanos da República Islâmica do Irã negou as acusações e afirmou que o país promove todas as liberdades e direitos civis conforme estipulado na Constituição e que ninguém é processado por motivos religiosos e apenas fazem ações legais contra membros de igrejas privadas ou as também conhecidas como igrejas domésticas e, em caso de atividade ilegal, que ameaçam a segurança do país. E ainda apontam os cristãos evangélicos como grupos inimigos. De acordo com o site Portas Abertas, na lista dos 50 países que mais fustigam os cristãos, o Irã está no oitavo lugar e ainda identificado como detentor de opressão extrema. Cristãos ex-muçulmanos são os mais intimidados pelo governo, pela família e pela sua própria comunidade. As igrejas secretas são frequentemente invadidas e os líderes e membros encarcerados. Eles recebem longas sentenças por infrações contra a segurança nacional. Os que têm carta branca ou legalidade para fazer opressão aos cristãos são os oficiais do governo, líderes religiosos não cristãos, partidos políticos, grupos paramilitares, parentes, líderes de grupos étnicos. As mulheres cristãs tornaram-se cada vez mais visadas e várias são violadas. Uma prática ilegal, que ao ser denunciado, as vítimas precisam apresentar seis testemunhas oculares. O que na prática dá imunidade aos agressores que utilizam esse método contra as mulheres cristãs. Como não usam a roupa obrigatória em público, a hijab, que é o véu islâmico e as roupas largas que cobrem o corpo, podem ser condenadas a pagar altas multas e também ao açoite em público. E ainda enfrentam discriminação no mercado de trabalho. Para os homens cristãos ex-muçulmanos, a punição é mais severa, pois enfrentam muita crueldade nos cárceres por um longo período de tempo em condições terríveis. Eles perdem o direito de herdar os bens familiares e muitos fogem para países do ocidente, deixando a igreja iraniana com menos líderes experientes e maduros. O governo iraniano vê a conversão de muçulmanos ao cristianismo como uma tentativa dos países ocidentais de menar o domínio islâmico no país. Apesar dos irmãos de comunidades armênias e assírias serem reconhecidos e protegidos pelo Estado, eles são tratados como cidadãos de segunda classe. De acordo com Atos capítulo 2, os iranianos estavam entre os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Eles são mencionados como pardos, medos e elamitas, e isso no versículo 9. Em 344, começaram a passar perseguições, acusados de conspirar com o Império Romano. Mas a igreja sobreviveu e foi muito ativa ao espalhar o cristianismo na Ásia Central, na Índia, na Mongólia e até mesmo no Império Vermelho. Os árabes invadiram a Pérsia em 642, quando o islamismo criou raízes. A população cristã iraniana foi forçada à submissão. A adoração pública se tornou severamente restrita. Cristãos tinham que pagar o dobro das taxas e não tinham direito a cargos públicos. Evangelizar se tornou difícil e perigoso. Mas foi a chegada dos cristãos armênios do norte, a partir do século XVI, que ficou estabelecida uma comunidade cristã permanente lá no Irã, apesar dos tempos de tribulação. Desde então, a igreja cristã iraniana persevera firme até os dias de hoje. E ao contrário do que foi falado na ONU a respeito dos evangélicos serem inimigos, não somos nós que temos política de extermínio a quem confessa uma fé diferente. Pregamos o evangelho de Jesus Cristo, que não foi apenas um profeta, mas é o Filho de Deus, que nos deixou grandes ensinamentos acerca da vida, de manter a paz com todos, de fazer o bem, a não derramar sangue inocente e nem escravizar as pessoas, a manter a família tradicional, a ter a sua própria esposa e respeitá-la e vice-versa. O ensino de Cristo também fala do respeito devido aos pais, orienta a orar por nossas autoridades, a ficar longe da corrupção, longe da libertinagem, a sermos verdadeiros, a não defraudar ninguém e nem testemunhar falsamente contra quem quer que seja. Através da Bíblia Sagrada, nós, evangélicos, somos orientados a sermos hospitaleiros, corretos diante da sociedade, a amarmos a justiça, a adorar a Deus sobre todas as coisas. Será se é por causa desses ensinos de Jesus Cristo, que somos tão perigosos assim, a ponto de sermos declarados inimigos na ONU pelo Irã? O que você acha disso? Agora chegou a hora de comentar abaixo. Fica meu abraço fraternal para você e a gente se vê até no próximo vídeo. E até o próximo vídeo.